Aô meu Brasil, Sérgio Rodrigues pra vocês Uma nova canção recomeçar Arrebenta coração A gente ainda pode mudar A história desse amor que foi bom demais Quando a gente ama não dá pra aceitar que acabou Eu acho que é loucura se enganar, se entregar um novo amor Se a chama do desejo entre nós dois não se acabou O jogo do amor nunca é tarde pra recomeçar Não dá mais pra viver de saudade se a gente ainda pode se amar Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Eu preciso de você Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Eu preciso de você Eu acho que é loucura se enganar, se entregar um novo amor Se a chama do desejo entre nós dois não se acabou O jogo do amor nunca é tarde pra recomeçar Não dá mais pra viver de saudade se a gente ainda pode se amar Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você De você